Olá, meus queridos, tudo bem? Sou a Cláudia Lunardi, esse aqui é o Mãe Literatura e ó, a pilha de hoje! Quero te mostrar os livros que eu li em maio, as leituras do mês. Vamos conferir? E aí, como é que foi este mês de maio para vocês? Leram bastante? Mais ou menos, leram pouco? Eu sempre digo que as leituras a gente não deve considerar como competição, mas eu acredito que elas podem ser motivacionais, motivadoras, por isso que eu trago todo mês as leituras que eu fiz durante o mês anterior. O objetivo não é competir, não é ler correndo, muito pelo contrário, mas eu gosto, eu me sinto bem monitorando as minhas leituras e por isso que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês gostem também, depois vocês me contem o que vocês estão achando das minhas leituras. Então, vamos lá. Antes eu sempre faço um resuminho, então vou mostrar para vocês. Foram oito livros lidos neste mês. Meu paginômetro deu duas mil oitocentos e trinta e duas páginas. Eu li dois livros nacionais, um autor de São Paulo e um autor da Bahia. Seis livros estrangeiros, literatura mundial, que foram. Os autores nasceram em Asmara, na África, França, Canadá, Estados Unidos e Reino Mundo. Um livro digital e sete livros físicos, editoras. Esse ano, eu gosto sempre de frisar, até o ano passado eu considerava a Companhia das Letras como todos os livros do selo da companhia. Esse eu não resolvi separar, que eu acho que fica interessante até para eu monitorar o que eu estou lendo mais ou menos. Então, eu li livros da Alfaguara, Planeta, LPM Editores, Paralela, Alfaguara e Paralela, Grupo Companhia das Letras, Intrínseca e a própria Companhia das Letras. Muito bem. Então, acabando aqui esse resuminho que eu gosto muito de mostrar para vocês de onde vem as minhas leituras, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Certo? O primeiro livro que eu li, eu não tenho a capinha dele, mas eu li aqui pelo Kindle, disponibilizado pelo Grupo Companhia das Letras, nosso parceiro é querida, pela plataforma NETGALY. A companhia disponibiliza muitos livros lançamentos pela plataforma NETGALY para os parceiros. Eu gosto muito desse tipo de leitura e eu li esse mês, Uma Dor Perfeita, do Ricardo Lízias, Lízias, acho que é assim que fala o nome dele. Um autor nacional que foi publicado pela Alfaguara, um livro fininho, mas muito potente, muito forte, onde ele fala sobre a sua internação por Covid. Bem no auge da pandemia, foi uma internação muito dolorosa. Ele ficou assim, ele não chegou a ser entubado, mas ficou num estado bem difícil, longe da família, naquela expectativa do que ia acontecer, se ele ia ser entubado, se não, se a perspectiva de morte. Então, assim, foi um livro muito forte, principalmente, lógico, todo mundo acompanhou a pandemia de uma forma mais ou menos intensa, mas acho que todas as pessoas acompanharam. Eu, como trabalho na área da saúde, trabalho na área hospitalar, eu tive muitos pacientes que enfrentaram questões muito parecidas com o que Ricardo trouxe. Ricardo é um autor muito presente nas redes sociais, muito simpático, a escrita dele é muito boa, eu gostei bastante desse livro. Foi um livro, assim, foi uma leitura difícil, difícil no sentido de doloroso o tema, mas foi uma leitura muito fluida, muito boa, eu gostei bastante. E o Ricardo me contou, pelas redes sociais, que foi um livro, assim, muito importante para ele. Então, eu achei uma leitura, assim, muito interessante. Depois do livro do Ricardo, eu li que tem resenha aqui no nosso canal, Vozes de Batalha, da Marina Colassanti. Primeiro livro que eu li da Marina, né? A Marina, embora ela viva até hoje no Brasil, ela não é brasileira. Eu achei esse dado interessante. Essa é uma história muito interessante, baseada na tia dela, que foi uma cantora lírica, que se casou com um magnata brasileiro. Esse livro saiu pela Tusque, é da Planeta de Livros, uma edição super bonita. Foi uma história muito interessante, eu gostei bastante. Foi do Doze Livros para 2022 de maio. Achei bem interessante. Pedi desculpa para vocês, porque eu já estou com bastante tosse. Bastante. Mas eu não queria... Eu até demorei para gravar esse vídeo, mas eu não queria deixar passar mais tempo. Então, foi uma leitura bem bacana. Outra leitura que eu amei foi Gornica. Gostei demais da LPM. Foi o primeiro livro que eu recebi, parceria com a LPM deste ano, fora o projeto da Agatha Christie. Uma graphic novel muito bonita, muito bonita. Eu fiz a resenha dele em texto pelo blog e pelas redes sociais, mas eu estou pensando em gravar um vídeo, porque, nossa, achei esse livro, essa graphic tão bonita, mas tão bonita. Ela conta a história daquele quadro famoso do Picasso, Gornica, e da cidade que foi arrasada com o mesmo nome, que foi arrasada na Espanha durante a guerra. Olha, maravilhosa. Eu gosto muito de graphic novels, quadrinhos assim, fortes, potentes, inspiradores. E essa leitura foi muito boa. Essa edição da LPM está maravilhosa. Muito, muito bonita. Depois, eu terminei a leitura. Eu deixei tudo fora de ordem, viu? Por isso que eu estou puxando aqui. Procurando Jane, da Paralela, Grupo Companhia das Letras. Foi o livro de maio do nosso clube em parceria com a Companhia das Letras. Foi uma leitura muito interessante. Uma leitura polêmica. Então, tem gente que fala assim, é da Herter Marshall. Não sei se é assim que fala, mas eu quero dizer para vocês que essa autora é uma fofa, uma querida, além de muito talentosa, canadense. Ela é super presente nas redes sociais. Ela me respondeu em português. Repostou a nossa postagem que eu fiz. Eu achei assim, de uma delicadeza, de uma tensão, conquistou mais ainda meu coração. Eu achei importante contar esses detalhes aqui para vocês. E, infelizmente, esse livro tem muita gente que está associando e até deixando uma coisa meio preconceituosa, estereotipada, associando a questão do aborto, que ela também fala da legalização do aborto no Canadá. Mas o livro não é sobre o aborto. Apenas. É um livro sobre maternidade. É um livro sobre mulheres. É um livro sobre escolhas, sobre opções. Um livro sobre relacionamentos. Um livro sobre o que poderia e não foi. Enfim, são tramas muito interessantes. Foi uma discussão muito legal. E, na discussão do clube, eu convidei a tradutora, que é a Lígia Azevedo. Ela veio, participou com a gente. Foi, enfim, foi fantástico. Foi muito legal. Uma leitura muito interessante, muito diferente, que eu deixo aqui a dica para vocês também. Não tem resenha aqui, mas se você ficou curioso, deixe aqui nos comentários. E quem sabe eu trago a resenha e vídeo também para vocês. Depois, terminamos um livro. Terminei de ler O Sanatório, que foi o livro de maio do Clube Mãe Literatura, em parceria com a Intrínseca. Olha essa capa. Que show. Essa capa é linda. Edição super bonita. Não se assuste com o tamanho, porque, assim, as páginas, elas são bem grossas. Então, a leitura é bem rápida, tá? Achei a edição da Intrínseca muito boa, muito bonita. E amei essa capa. Foi uma história que me pegou. Essa história que dividiu opiniões. Alguns leitores gostaram bastante, outros não gostaram muito. Mas, eu gostei muito. Achei a escrita da Sarah Pierce muito gostosa. Outra autora super querida. Repostou a minha postagem. Comentou. Começou a me seguir nas redes. Então, assim, bem bacana. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Foi um livro, assim, eu não costumo ler livros de suspense, de thriller à noite. Porque eu não durmo direito. Eu não gosto. Eu gosto de ler esses livros durante o dia. Porque à noite eu gosto de ler uma coisa mais tranquila. Pra eu ter uma noite de sono. Porque eu já sou agitada. Até pra eu conseguir desligar melhor. Mas esse livro eu não conseguia parar de ler. E eu tinha uma sensação, assim, que tinha alguém me olhando. Porque ele é ambientado num antigo sanatório. É um resort. Ambientado num antigo sanatório de doenças pulmonares. Então, na trama tem uma máscara. Tipo aquela máscara de gás. Ficava olhando assim. Parece que tinha alguém me olhando com aquela máscara tétrica. Ai, credo. Mas foi muito legal. Então, é... Eu não tenho problemas, assim, com pontas soltas. Alguns leitores ficaram incomodados com algumas coisas. Pra mim foi uma ótima leitura. Assim, um ótimo passatempo. Que me deixou tensa. Mas me deixou muito curiosa. Muito curiosa para descobrir o que ia acontecer no sanatório. Estou aqui com o meu... Aqui que eu anoto as minhas leituras. Até para eu não me perder para contar para vocês. E aí, na leitura coletiva Mãe Literatura, de maio, nós lemos este livraço. Não só pelo tamanho. São mais de 700 páginas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das melhores leituras. Não só do ano, mas dos últimos tempos. Cidade nas Nuvens, do Anthony Doyer. Que é o autor de Toda Luz que Não Podemos Ver. Foi um dos livros mais bonitos que eu li ultimamente. Um livro lindo. Lindo. Eu adorei. Diferente de tudo, sim, que eu já li. Um livro que, a princípio, ele causa um pouco de estranhamento. Ele é parceria com a Intrínseca também. Com o Clube Mãe Literatura. Mas, assim, foi um livro tão bonito. São cinco histórias. Que, aparentemente, não tem ligação. Mas que fazem muito sentido. Um amor à literatura. Um amor aos livros. Eu gostei demais. Tem a nossa live aqui. Se você leu, assista. Agora, se você não leu, toma cuidado. Porque, assim, o gostoso desse livro é você ser surpreendida. Surpreendida, porque, assim, não leia a sinopse, fuja dos spoilers. Porque é um livro que vale a pena você mergulhar sem saber o que você vai encontrar. Porque ele é muito bom. Tomara que você goste, como eu gostei, como os nossos leitores gostaram. Livraço. Uma edição linda da Intrínseca. Que ganhou o meu coração. Cidade nas nuvens. Uma leitura sensacional. Esse mês foi muito bom. Ótimas leituras. E aí, eu li também. M.O.N. Da Agatha Christie. Do nosso projeto Read Christie 2021. De maio. Foi o livro que a LPM escolheu. Gostei bastante. Foi uma leitura muito interessante. Que, olha, eu não tenho, assim, um favorito. Todos os que eu li até agora, eu gostei demais, tá? De novo, daquele casal, né? Do Tomé e da Tupes. Gostei bastante. O formato, assim, uma leitura gostosa, rápida. Olha, realmente foi muito, muito bom ler M.O.N. E, por último, mas não menos importante, li Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos para o nosso projeto Jorge Amado, as mulheres de Jorge Amado, que esse ano nós estamos fazendo. É um projeto bimestral, tá? Então, esse mês nós lemos em março e abril e discutimos em maio. E foi, não, desculpa, nós lemos em abril, maio e discutimos no comecinho desse mês, de junho. Mas a leitura eu finalizei em maio, tá? Muito bom. Parceria com a Companhia das Letras, uma edição super bonita, super caprichada. E eu estou simplesmente encantada com o universo que o Jorge constrói. Dona Flor e seus dois maridos é um livro, assim, fantástico. Um livro sobre relacionamentos, sobre a sociedade baiana, sobre o certo e o errado, a luta entre o politicamente correto e o ousado, o que leva a vida numa boa. Nossa, eu gostei demais. E a nossa discussão também foi muito, muito boa. Então, esses foram os livros que eu li neste mês no geral, né? Esse aqui é o resumo que eu trago para vocês das leituras de maio. Me conte o que você achou. Você gostou, ficou curioso, quer ler algum, leu algum deles? Conta aqui para mim, deixa nos comentários se você gostou, deixa o seu joinha, que isso me ajuda bastante, se inscreva no canal. E todo mês eu trago as minhas leituras do mês para vocês. Um beijo, ótimas leituras e até a próxima!